Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Gerar Renda Sem Sair de Casa. Ultimamente eu tenho falado muito sobre sentimentos, sobre como gerar conexão com o cliente. Apresentei uma campanha antiga, um anúncio antigo, falei sobre o sentimento que estava por trás daquele anúncio. Falei também sobre o Gary Albert, que foi um dos grandes copywriters, que ele falava muito sobre a questão dos sentimentos e que podemos utilizar os sentimentos e as emoções para gerar conexão com as pessoas. E falei sobre a cópia, copywriting, que é uma das técnicas de vendas muito utilizada no mercado digital, utilizada inclusive por afiliados, né? Então se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu vou deixar o link aqui da descrição da nossa playlist. Tem muitos vídeos legais, então assistam, tá? Vou pedir também que você compartilhe esse vídeo com aquele amigo que está com dificuldade de vender, de gerar renda, de aumentarem os seus lucros. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo. Curta também e comente. Se tiver alguma dúvida ao longo desse vídeo, pode deixar registrado nos comentários que depois eu respondo com calma, está bem? Então vamos ao tema de hoje, que é como fazer uma carta de vendas. Hoje eu vou mostrar alguns elementos principais, né? Mas antes eu preciso mostrar um anúncio que eu achei super legal. Como exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se roda. E a partir desse anúncio nós vamos montar uma estrutura. Eu vou mostrar a estrutura para vocês e a partir dessa estrutura vocês podem pensar na cópia de vocês, tá bom? Não é uma cópia com todos os elementos, mas tem os elementos principais que vão servir de base para que vocês possam desenvolver a própria cópia. Lembrando, não usem modelos prontos de cópia. Por quê? Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês. Modelos prontos, prontos nem sempre funcionam. Aliás, não funcionam. Uma coisa é eu pegar algo já engessado de um determinado produto relacionado a uma determinada persona e tentar aplicar em outra situação que é um outro produto, com outro persona, ainda que sejam de mesmo nicho, ainda que sejam produtos parecidos. Mas são personas diferentes, então não vai funcionar. Não tentem. Na internet existem muitos modelos prontos. Não tentem utilizar modelos prontos, ok? Então a ideia aqui é de oferecer a base para que depois vocês acrescentem alguns elementos e possam desenvolver a própria cópia de vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu vou mostrar um anúncio muito legal que serve como exemplo e vamos ver aqui se vai rodar. Peraí. Mais de 6 milhões de inscritos no último Enem. Desses, apenas 3% conseguiram sua tão sonhada aprovação. Para Medicina, o curso mais concorrido, menos de 0,07% conseguindo essa vaga. Sim, é uma competição selvagem. Poucas vagas para muitos sonhadores. Em tese, apenas os alunos com acesso às escolas mais caras são aqueles que alcançam os melhores resultados. Só que eu estou aqui hoje para destruir essa tese. O que os melhores estudantes do Brasil fazem para alcançar resultados inimagináveis? Primeiro lugar Medicina UFT, primeiro lugar Medicina UFG e agora Medicina USP. Se você ainda acha que é só estudar muito, você está definitivamente enganado. Isso é só 10%. E eu estou aqui hoje para te contar os 90%. Hábitos, métodos, estratégias, rotinas, segredos escondidos. Que agora, nesse curto vídeo, você terá uma oportunidade única e exclusiva de conhecer. Se você quer fazer parte dos 3 vídeos, você quer fazer parte dos 3 vídeos. que alcançarão resultados extraordinários esse ano? É só clicar em algum lugar nesse vídeo e assistir essa aula até o final. Eu, quando assisti esse anúncio, a primeira vez eu fiquei arrepiada. Nossa, deu até vontade de fazer vestibular novamente, de ter lá a cara pintada, né? Por conta de chegar ao objetivo que você quer, né? Então, me deu vontade de voltar aí há alguns anos aí. Não vou dizer quantos, né? Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Eu coloquei o anúncio por escrito para vocês terem noção da estrutura do anúncio. E a partir dali eu vou mostrar uns elementos que vocês podem utilizar de base para poder montar a própria cópia de vocês, tá? Então, vamos ver aqui se a gente consegue... Espera aí. Beleza. Vamos ver se dá certo. Aqui, esse anúncio, ele... Na descrição do vídeo do anúncio, ele colocou assim... O que os melhores estudantes do Brasil fazem para alcançar resultados inimagináveis? Aqui foi... Espera aí, deixa eu só... Não, não, espera aí. Bem, aqui... Deixa eu ver... Eu acho que eu saí da tela. Vamos lá. Aqui, ele começa com a descrição da seguinte forma. Lá no vídeo do anúncio, ele tem uma descrição... Ele não aparece com essas palavras no vídeo, mas ele aparece na descrição do vídeo. Se você quer aprender a estudar e aumentar seus lucros, seus resultados no Enem... Vamos lá de novo. Esse aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Naquele vídeo que eu mostrei para vocês do anúncio, não está na descrição, ele não fala, mas na descrição, ou melhor, na descrição do vídeo... Vamos lá. Vamos lá. Ele quer dizer o seguinte... Se a pessoa quer aumentar o resultado no Enem, ou quer passar em concurso público, ele está no lugar certo, que ele vai conseguir. É isso que ele quer. Então, ele já de cara, só na descrição do vídeo, já diz o que a pessoa pretende alcançar. Aí, ele começa o anúncio da seguinte forma. Mais de 6 milhões de inscritos no último Enem. Desses, apenas 3% conseguiram a sua tão sonhada aprovação para Medicina. Não, mento. Para Medicina, um curso tão concorrido, menos de 0,7% conseguiria salvar. Sim, é uma competição selvagem, poucas vagas para muitos sonhadores. Ou seja, existem 6 milhões de inscritos no Enem e apenas 3% conseguem a aprovação. E 0,07% consegue passar para o curso de Medicina. Então, ele fala, ele mostra através de dados o quanto é difícil passar no vestibular. Aí, ele vem com a seguinte informação. Logo em seguida, em tese, apenas os alunos com acesso às escolas mais caras são os que alcançaram os melhores resultados. Mas eu estou aqui hoje para destruir essa tese. A gente escuta muito falar que é difícil passar no vestibular. Somente quem vem de escolas caras, renomadas, que consegue passar com mais facilidade, né? E ele diz o seguinte, isso é um mito. Eu vou mostrar para você. Eu estou aqui para quebrar essa tese, ou seja, para quebrar esse mito. Porque isso não existe. Isso é balela. Não é assim. Não são só os que vieram de escolas caras. Outros também conseguem. E ele continua. Aí, ele começa a falar, ele começa a apresentar várias imagens. Ele explora muito a questão visual. Isso é muito legal. Ele mostra o resultado. Ele mostra as pessoas sendo aprovadas. As pessoas felizes. Tendo suas vitórias alcançadas, né? As caras pintadas. Isso é muito legal. É contagiante. A música de fundo também. Então, tudo isso gera uma conexão. E ele apresenta também pessoas que foram aprovadas, né? Isso se chama prova social. Ele faz entrevista. Eu não apresentei todo o anúncio, né? Mas, se vocês assistirem depois com calma, vocês vão identificar que ele faz entrevista com pessoas que passaram pelo curso. Ele fala, ah, passei em primeiro lugar na faculdade tal, na faculdade tal. Ele fala, a pessoa, o candidato, né? Fala para onde passou. Teve várias, várias, acho que duas ou três boas colocações, né? E isso é prova social, né? Tem um depoimento de alguém que passou por eles e que foi aprovado no vestibular. Aí, ele vem logo em seguida. O que os melhores estudantes do Brasil fazem para alcançar resultados inimagináveis? Quais são os resultados inimagináveis? Está entre os 3% aprovados. Esse anúncio é de um curso preparatório. Esqueci de falar para vocês. Então, quais são os resultados inimagináveis? Passar, está entre os 3%, né? Então, ele começa com questionamento e ele apresenta novas imagens de aprovação. Bom, aí, depois ele segue nessa parte que não aparece mais. Se você acha que é só estudar muito, você está definitivamente enganado. Isso é só 10%. Estou aqui hoje para contar os 90%. Ou seja, daqueles 3% que foram aprovados no vestibular, geralmente as pessoas acham que ele só passa porque precisa estudar muito. Porque vieram de escolas caras, né? Escolas particulares, renomadas. E que é preciso estudar muito para poder estar lá. E ele diz que não. Então, que somente 10% desses 3% que estão nessa situação. Ele diz o seguinte. Eu estou aqui hoje para contar dos 90%. Ou seja, uma pequena parcela precisa de fato estudar muito. Mas uma parcela muito maior não precisa estudar tanto assim. Aí ele fala logo em seguida. E esse argumento que ele usa, essa fala que ele usa, ele quebra mais o mito. Ou seja, de que outras pessoas conseguem passar sem estudar tanto. Aí logo em seguida ele fala. Hábitos, métodos, rotinas, segredos escondidos. Que agora, nesse curto vídeo, você terá uma oportunidade única de conhecer. Nas entrelinhas, ele quer dizer o quê? Eu tenho um método que a forma como eu ensino vai fazer. Porque os outros 90% conseguem a aprovação. Ou seja, não é só estudar. Existe um método para isso. Uma técnica, uma forma. Lembra o que eu falei no último conto? Sobre a importância de dar nome ao método, a uma fórmula. Mostrar o que você tem de diferencial é isso. Em que ele apresenta. Ele não diz o nome. Mas ele apresenta. Se você quer fazer parte dos 3% que quer alcançar resultado extraordinário nesse ano, só clicar em algum lugar desse vídeo aqui e assistir até o final. O que ele quer dizer? No final, ele volta a promessa. Se você quer fazer parte dos 3% que quer alcançar resultado extraordinário, ou seja, se você quer estar entre os 3%, vem comigo que eu vou te mostrar. É mais ou menos isso, né? E no final, ele faz uma chamada para a ação. Que a gente chama de call to edge. Que é... Lembra que eu falei que na COP a gente se comunica? A gente se comunica com a pessoa, trazendo emoção, trazendo sentimento para gerar conexão e conduz essa comunicação à uma ação. Então, se a gente gera uma conexão primeiro, que foi o que aconteceu aqui? Gerou uma conexão, uma aprovação. E no final faz um convite. Esse convite, ele faz com que a pessoa normalmente aceite. Porque é um anúncio muito, muito... Que prova, ele consegue provar que tem resultado. Ele mostra lá as pessoas que passaram. É contagiante, é emocionante. E a tendência é que a pessoa assista o vídeo até o final. Assista o outro vídeo. Provavelmente algum vídeo de aula experimental. Mostrando o método, algo do tipo. Eu não entrei para ver, mas provavelmente algo do tipo. Mostrar como funciona o curso preparatório. E isso é bem interessante. Então, eu trouxe esse anúncio para poder mostrar a estrutura para vocês. Porque eu achei formidável. Eu me senti contagiada. E simplificando. Aí tem aqui a estrutura dele. Ele começou com uma promessa, que é na descrição do vídeo. Ele trouxe um fato. O fato significa dado. Eu gosto muito de trabalhar com dados. Então, vocês podem utilizar, às vezes, um artigo científico que prove alguma coisa do que você está falando. Ele trouxe um dado, que somente 3% são aprovados. Ele trabalhou com a exploração de imagens, o que é muito legal. Que acaba contagiando. Quanto mais sentidos trabalhados, melhor. Ele trouxe questionamentos. Ele trabalhou repetindo novamente a exploração de imagens. Ele trouxe novas imagens. Ele trabalhou com quebra de mito. E na quebra de mito, ele quebra a concorrência também. Isso é muito legal. Apresentou o método. Não falou do método, mas nas entrelinhas. Deu a entender que ele possui uma técnica para que os alunos, os 90% dos que são aprovados. Apresentou, na verdade, nas entrelinhas, uma técnica. Onde pode colocar a pessoa entre os 90% dos aprovados. Ou seja, não é só estudar. Não precisa estudar somente. Existem técnicas para isso. E ele apresenta. E ele retoma a promessa. Retoma a promessa. Ou seja, quando a gente fala de promessa, a gente fala o que a gente vai oferecer à pessoa. E ele falou, vou te colocar entre os 3% aprovados. Ele promete. É claro, vai depender da pessoa também de estudar. De se dedicar, de aprender o método, enfim. E no final, ele finaliza com uma chamada para ação. Então, assim, eu gostei muito desse anúncio. E com esses elementos dessa estrutura, é claro, eu sempre oriento os meus alunos, a minha equipe de vendas, a começar com uma promessa e finalizar com uma chamada para ação. Se for fazer um vídeo de vendas, esse não é um vídeo de vendas, é um convite para uma aula. Mas se for fazer um vídeo de vendas, colocar a oferta qual o benefício, explicar sobre os benefícios primeiro, colocar a oferta. Nunca comece com a oferta quando for falar do produto. Fale do produto, traga um contexto, inicie lá com promessa, conte uma história, traga um contexto, traga fatos. Trabalhe com os sentimentos, traga um sentimento por trás da mensagem, para poder aguçar a pessoa que está ouvindo, estimular a pessoa que está ouvindo. E se for vender, traga o produto, aí fale do produto, se tiver método, melhor ainda. Se o seu método tiver nome, melhor ainda. Então, assim, trabalhe o produto para depois chegar na oferta e da oferta uma chamada para ação. É claro, tem outros elementos. Esse é o básico, né? Para começar a estruturar, mas tem outros elementos dentro de uma cópia que não dá para abordar aqui. Mas só para vocês terem uma noção de como funciona, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, vou deixar como exercício. Escreva uma carta de vendas. Da carta de vendas, vocês podem fazer venda por e-mail, de marketing, de remarketing. Vocês podem fazer um vídeo de vendas. Vocês podem fazer vídeos como esse que eu apresentei, que é para chamar para um curso, para uma aula gratuita. Escreva uma carta mesmo, como se estivesse conversando com a persona. E apresente essa estrutura. Esses elementos têm que ter promessa, têm que ter história ou fato, têm que ter conteúdo ou uma venda ou oferta, né? E tem que ter uma chamada para ação, que é a call to action, tá bom? Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que depois eu vou responder, tá bom? Beijo e uma ótima semana para vocês.